E o que a gente pode trazer de novidade do 15 de Piracicaba então? O 15 também vai trabalhando, vai buscando definir algumas contratações. A diretoria, na medida do possível, o objetivo é claro, para toda a comissão técnica, é definir esse grupo antes das festas, para que na volta, na retomada, aí seja apenas a questão técnica, os trabalhos com todo o grupo, se possível, já montado. A diretoria do 15 tem acelerado as negociações para fechar o elenco, se possível, antes do recesso para as festas do final do ano. O clube anunciou agora a chegada do zagueiro Léo Santos. O atleta de 24 anos estava no Lajeadense, do Rio Grande do Sul. Ele é o 12º nome trazido e à disposição do técnico Kleber Gaúcho. A diretoria não informa se haverá novas contratações e nem as posições que ainda, segundo a comissão técnica, estão carentes. O Inhoquim terá uma temporada importante, que começa com a Série A2 do Campeonato Paulista em busca do acesso, e depois a Série D do Campeonato Brasileiro. No estadual, o time estreia dia 15 de janeiro, contra o Noroeste, em Bauru. Vai ser um calendário extremamente apertado para o 15 e equilibrado no sentido de pensar muito na disputa da Série A2. O objetivo, é claro, é voltar para a elite, mas também a retomada do time no cenário nacional. Há cinco anos o time não disputava uma competição nacional e o 15 estará de volta o ano que vem na Série D, dedidado do Campeonato Brasileiro. A Série D do Campeonato Brasileiro